E nesse vídeo, mais algumas dicas para você que usa Android. Só lembrando que na descrição deixei o link aí do review do U22. O smartphone custa R$300, tem câmera dupla atrás e na frente é realmente muito interessante e bem barato. Então o link para você poder dar uma olhada no vídeo está aí na descrição. E existem alguns aplicativos dentro da Play Store, ou melhor, existem muitos aplicativos dentro da Play Store que não são confiáveis, que não vale a pena você sair baixando. Por quê? Hoje em dia a Play Store está infestada de vírus, malwares e tudo mais. Então você baixa o aplicativo, aparentemente ele não tem nada de errado, mas por trás ele tem ali a hora que vai roubar alguma informação bancária, informação aí do seu Facebook, tirar print de sua tela, usar sua câmera, dá para fazer aí infinitas coisas. Então não é indicado que você saia baixando qualquer coisa aí na Play Store. Principalmente aquelas pessoas que saem buscando, por exemplo, como baixar o Minecraft de graça, como baixar o GTA San Andreas de graça na Play Store. Esse tipo de coisa não existe. E os apps que existem para esse tipo de coisa, por exemplo, são apps falsos, apps que normalmente tem algum tipo de vírus. Se não tem vírus, tem aquele sistema de propaganda que fica aparecendo propaganda no Android todo, sem que você possa desativar isso. Então é mais ou menos por aí que funciona. A minha recomendação é que você veja quem é o desenvolvedor, dá uma procurada, ter certeza que é um desenvolvedor seguro. Isso aí é o primeiro passo. Sendo de uma empresa que o desenvolvedor é confiável, ou melhor, sendo de um desenvolvedor confiável, aí sim vale a pena baixar e testar. Então não vale a pena você vir aqui e sair baixando tudo que você acha que é legal. Por exemplo, se você vir aqui em jogos mais pesquisados, tem aqui o tópico gratuito e tudo mais. Então, por exemplo, o FIFA é da EA Games, então você sabe que é uma empresa confiável. O Clash Royale, Supercell, vamos descer mais um pouquinho aqui. O Miniclip, esse jogo aqui de sinuca, Miniclip é bem antigo. Então assim vai. Então esse tipo de desenvolvedor você pode confiar. Tem desenvolvedores menores também que você pode confiar sem nenhum problema, não precisa ser uma empresa gigante. Então é apenas um exemplo, não sair baixando na Play Store coisas que você não tem certeza de que é confiável. Se o app foi bem falado na internet, foi bem avaliado, provavelmente ele é um app tranquilo, você pode baixar. Essa era a dica, é bem simples, mas que com certeza vai te ajudar. É isso. Lembrando que o link do review do U22 está na descrição.